Uma coisa que você estava conversando ali atrás, é que existe uma... Aí as empresas também podem tirar um pouco de dúvidas disso com o Gabriel. A questão das leis de incentivo. Acho que era legal a gente falar um pouco, né? E aí o Gabriel, o Rafa, não, porque vamos conseguir o Rouanet. Não é preciso só o Rouanet, gente. Então tem várias leis. Então o Gabriel vai dar uma aulinha pra gente aqui de cinco minutos. Explicando um pouquinho. Até pras empresas que querem investir nas suas produções, né? Pra elas entenderem como é que funciona. Isso aqui é uma aula, hein? Presta atenção. Gente, tem muitas formas, assim. É que não dá pra explicar, dizer, olha, o único caminho de financiamento de um filme ou de uma série pra televisão é assim, tá? Mas basicamente você vai dividir em duas fases, né? Duas grandes grupos, né? Que é o grupo de cinema e o conteúdo pra televisão, né? São formas diferentes de financiamento. Pra televisão, você tem um modelo de negócio que é o modelo via streaming, que é basicamente Netflix chegar e colocar um recurso suficiente pra você executar aquele projeto e aquele projeto passa a ser dela. É mais ou menos assim. Assim, você perde, principalmente porque o streaming não é regulado no Brasil. Tá. Então não existe uma lei que proíba isso de acontecer, como acontece com a TV a cabo, por exemplo, que tem uma lei que blinda esse tipo de situação, tá? Então sim, você pode fazer um conteúdo pra um grande player como esse, você ganha bem, recebe um pouco a mais, você tem um overage até pelo valor do orçamento, mas aquele conteúdo passa a ser deles e eles vão definir o que vai acontecer. Mas tudo bem, maravilhoso, assim. É um processo, é um primeiro passo. É um motivo de grande prestígio você fazer uma série, um filme. Todo mundo quer fazer um conteúdo pro Netflix. Mas enfim, tem essa forma de financiamento que é uma delas. E você tem, pra televisão ainda, outras duas formas, que é a renúncia fiscal, tá? Que é mais ou menos como funciona a Lei Roné. Que basicamente é, você tem alguns mecanismos, basicamente você vai enquadrar o teu projeto na Lei do Audiovisual através de algum mecanismo e isso varia de empresa pra empresa, tá? Então você vai entrar no artigo 3º, artigo 3º A ou artigo 39, a depender se é uma empresa que faz remessa pro exterior ou se é uma empresa nacional. Então tem algumas variações que eu acho que não cabe explicar aqui porque é muito técnico, tá? Mas basicamente aquela empresa vai ter um valor de imposto a pagar e ela vai destinar aquele recurso pra aquela obra e você vai executar aquela obra. E aí com isso, ela se torna sócia do projeto. Ao destinar aquele valor, é como se ela estivesse comprando o equity daquele produto. Ah, ela vira sócia do projeto. Ela vira sócia. Só que ela não vira sócia majoritária, que é como acontece no caso do streaming direto. O que ele pega é dele. Porque ele não vai virar sócia. Não, você que pode pleitear ser sócia um pouquinho, mas nem assim tu vai conseguir, é meio difícil. Você vira um prestador, né? Então ali ela vai entrar e vai ficar sócia, em geral, 49%, que é o limite do que permite a legislação. Porque a legislação protege o produtor independente pra que ele seja o poder diligenciador da obra. Entendeu? E ele é o dono daquela obra. Não é bem assim que a coisa funciona. Mas você tá dando uma explicação mais rápida. Mas é o que é o certo. É o que é o certo, tá? E aí isso é uma fonte de financiamento. A outra, que é muito, muito comum, e é onde a maioria dos produtores estão trabalhando, que é o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que basicamente é a galinha de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro do audiovisual no Brasil. Que é um fundo, né? Que tem, em geral, um bilhão de reais por ano, entendeu? Pra investir em projetos do audiovisual. Que são separados em diversas formas de financiamento. Ou financiamento pra televisão, ou financiamento pra cinema e outras coisas. Mas basicamente, como é que é? Você vai num canal de televisão, você apresenta a tua ideia, eles compram aquela ideia, e eles te dão, basicamente, uma carta de pré-licença. Basicamente, eles estão te dando uma garantia de que se você financiar esse projeto, eu vou pagar a primeira licença da primeira janela. Ou seja, a primeira exibição vai ser para a televisão. De forma exclusiva ou não exclusiva. Com esta carta, você entra no Fundo Setorial, quando ele abre a chamada pública, e compete com vários outros produtores no Brasil. E como você tem acesso a essa chamada pública? Você entra onde? Ela, basicamente, vai ser lançada no site do BRDE. BRDE barra FSA, alguma coisa assim. Mas você consegue acompanhar, lendo outras publicações relativas ao audiovisual, você acompanhar o site da Ancine e tantas outras, você vai encontrar, né? Então, quando ela abrir essa chamada, você entra e é uma competição. Tipo um leilão. Não chega a ser um leilão, tá? Porque, basicamente, o que vai acontecer... Não, não, mas não de pagar. É tipo um leilão de... É um edital público, né? É um edital público. Então, basicamente, ele tem critérios de avaliação que vão levar em consideração, em geral, a pontuação da produtora, a pontuação do diretor ou diretora, é a pontuação do canal, tá? A pontuação do distribuidor, quando é um conteúdo para cinema, entendeu? E tem algumas variações. Tem edital que não leva em consideração a pontuação do diretor. Em geral, a televisão não leva em consideração, mas leva-se muito a pontuação da produtora. Então, é... É o motivo, inclusive, de muitas discussões hoje, porque ele é muito restrito a produtoras que têm uma pontuação muito alta. Exato. Isso que eu pergunto. É, é difícil conseguir chegar a pontuação alto. São cinco níveis de pontuação, de classificação de níveis produtora. Para tu ter uma ideia, nível 1, a gente tem, se não me engano, 9 mil produtoras. Nossa! Nível 5, você tem 62. Caramba. E nível 4, você tem 60 e poucas. Nós, hoje, somos nível 4 indo para nível 5. Legal. Ano que vem, a gente já é nível 5. E isso vai permitir que a gente consiga... Mas é uma conquista, né, Gabs? É uma conquista, né? É sensacional. E depois de 5, tem alguma coisa? Não tem. Aí para no 5. Aí você abre um outro CNPJ. É mais ou menos isso. Aí vai para um 6, 7, 8, 9. Não, aí você vai abrindo o outro CNPJ, você tem mais oportunidade de disputar, entendeu? Mas basicamente a jogada é essa. Claro que não é tão simples que você também não pode entrar com grupo econômico, tem uma série de questões, entendeu? Então, o grupo econômico... É você mesmo. É, se você tem os mesmos sócios nos mesmos CNPJ, você é entendido como grupo econômico. E você não pode entrar com duas empresas no mesmo grupo econômico. Elas têm que ser de grupos econômicos diferentes. Então, você tem que ter uma posição societária diferente se você for manipular diversos CNPJs, entendeu? É uma coisa que... Mas os grandes produtores fazem isso, entendeu? Então, você... Às vezes você vê uma produtora lá que fala, cara, que produtora é essa? Que tem um nome esquisitíssimo. Aí depois você vai descobrir que, na verdade, é fulano que tem 1% daquela produtora, que é sócio de mais não sei quem, que basicamente é uma produtora de alguém que já tem uma pontuação muito grande. Exato. Enfim, né? E aí você entra, você compete com muitas outras... E aí eles investem o dinheiro que você está pedindo na... E aí você recebe o recurso desse fundo do audiovisual, né? Que é o Fundo Setorial do Audiovisual para você criar aquele conteúdo, tá? E aí como é que é a forma de remuneração desse fundo? O fundo, ele está investindo naquela obra. Não é uma dívida, não é um empréstimo, você não tem a obrigatoriedade de devolver, mas funciona como um investimento qualquer. Se ele der certo... Se aquilo der certo, você tem que devolver. Só que, inclusive, ele é extremamente... Eu acho tolerante, porque de todo recurso que volta, ele tem prioridade de recebimento, de retorno do investimento, só de 50% do que você tiver de receita até que se atinja tudo o que ele investiu e aí ele permanece sócio com um percentual menor, que agora não me lembro. Tem um cálculo específico, não sei qual é. Ele tem um valor mínimo para alguma coisa? Não, não tem um valor mínimo, mas, em geral, você vai levantar para um documentário, sei lá, de 500 mil a um milhão e pouco para fazer um documentário e, normalmente, esse é um dinheiro que não retorna, porque documentário, ele não... Não. Não rende. Não rende. E ele não se paga. Na verdade, documentário é legado, né? É, documentário é prestígio e é legado. É um legado, é prestígio. Então, eu faço muitos documentários, mas eu não tenho nenhuma pretensão comercial nisso. Eu tenho pretensão de prestígio e de gerar cultura. Empresas, assim, clientes nossos, eles podem fazer projetos para tentar dinheiro no audiovisual ou empresa que não tem esse fim? Tipo, ah, sei lá, Biologics, ela é uma empresa que faz... É um cliente nosso que ela faz teste do sono, médicos do sono. Eles poderiam fazer um documentário dos médicos trabalhando a piné do sono? Poderia, tá? Mas como é que funcionaria, né? Teria que ser... Nesse caminho, televisão... Até agora, a gente só está falando de televisão, não estamos falando de cinema. Tá. Cinema é um outro universo. E é uma outra forma de financiamento. Televisão, sim, ela poderia, junto com uma produtora... Tá. Criar um conteúdo que não seja um institucional travestido de entretenimento. Não dá pra ser, entendeu? Ele tem que ser realmente... Ok, vamos falar sobre a saúde do sono, né? Já que você estava falando de uma empresa e isso, beleza? E aí, isso será apresentado a um canal que tenha interesse de colocar esse tipo de conteúdo naquela grade. Uhum. E buscar o financiamento, como eu estou te contando. Sim. E aí, parte desse financiamento, você pode casar diferentes tipos de financiamento. Você pode casar uma parte vindo pelo FSA e uma parte vindo através do artigo 1º A, por exemplo, que é similar à Lei Ronet, que aí é onde uma empresa que não está ligada à telecomunicação, né? Não esteja... Não pode ser ligada à telecomunicação. É, porque aí o tipo de imposto é outro, né? Sim, sim. Então, ela pode investir através do artigo 1º A, que é muito similar à Lei Ronet, por exemplo. E aí, ela conseguiria colocar um recurso naquela obra também. A própria empresa Instituto de Sono poderia entrar. Exatamente. É, então, se eu estou falando, por exemplo, se as empresas que estão assistindo a gente que querem fazer alguma coisa com audiovisual, ela pode chegar com a produtora e pensar em algumas... Pode, mas o que funciona, tá? Sim. Muito. É um caminho inverso, tá? É você criar um conteúdo natural. Sim, sim. E que, de alguma forma... Só estou perguntando, porque a gente tem bastante empreendedores que assistem. Às vezes, eles querem alguma coisa... É que, de alguma forma, você tem... É porque quando eu acho que o conteúdo nasce só para a empresa, ele vai nascer muito preso a uma necessidade de vender a marca o tempo todo. Tá. Entendeu? E isso não funciona. Entendeu? Ele não funciona para o entretenimento, porque é muito rápido você perceber que aquele é um conteúdo que está sendo feito só para aquela marca. Mas eu acho que a marca está sendo despegando disso. Estão se desapegando disso. E isso é bom, porque é ruim, é feio. Quando você tem um produto placement muito forte, né? Ou uma interação que é muito pesada, né? Agora, por exemplo, o que a gente fez? A gente tem essa série sobre essa pele, que fala sobre tatuagem. E a gente tem a B. Pantol. Lindo. Que entrou também no projeto. Então, eles estão fazendo um produto placement e uma interação lá dentro. A gente fez um combinado de ser muito natural, porque era algo que a gente não abria mão. E eles entenderam isso muito bem. Era o que eles queriam também. Juntou de um agradável, perfeitamente. Porque eles não querem alguém falando... Pô, olha só como é que ficou feião aquele merchan. Que é como se falava, não dá. Então, o que acontece? É natural o merchan. A gente não fica lá falando, olha só, gente. Use tal produto, porque ele é incrível, maravilhoso. Não. E ele, inclusive, é feito com tais e tais metros. Não, não. Mas, assim, é natural... Estar ali. Num processo de tatuagem, você ter uma indicação de uma pomada. Uma pomada, exato. É natural você explicar os cuidados. Eu acho que cabe ao produtor ajudar a empresa a entender como isso funciona. Porque é óbvio que uma empresa que está colocando uma grana enorme para fazer um produto placement, pô, ela quer a disposição de marca máxima. Sim. É óbvio, né? Só que ela, às vezes, nessa sede de disposição, ela pode errar o ponto. E eu acho que cabe ao produtor realmente... Dá essa palacada. Se liga aí, né? Não, cara. Assim, a gente está aqui fazendo o conteúdo. Exato. E a tua marca tem a oportunidade de fazer parte desse conteúdo. Exato também. Se você expor sua marca demais, vai deixar de ser conteúdo. Sim. Entendeu? E aí tudo se acaba. Sim. E aí tudo se acaba. E aí tudo se acaba. E aí tudo se acaba.